As eliminatórias estão acabando, nesse exato momento faltam 7 partidas para o fim E o que no início era um só mar de rosas agora está virando drama A gente começou a tropeçar jogos de psílimos no nível 6 estrelas desbloqueável do Bombapete Olha onde estamos, na quarta posição empatados com o time que vai disputar a repescagem O Equador que é o quinto colocado E podemos estar também, né, dois pontos da Colômbia Que é a primeira fora dessa vaga para a próxima Copa e para a repescagem Só tem drama hoje Hora de pegar nossa calculadorinha e começar a planejar as vitórias Tem confronto contra a Bolívia que está numa parte péssima aí do campeonato Mas depois tem duelo direitaço contra o Equador e contra a seleção chilena Mais uma partida na altitude, já enfrentamos o Equador agora, véi Vamos enfrentar a Bolívia, a penúltima colocada A seleção que nos venceu no primeiro turno no Brasil por 1x0, Zebraça, né Mas olha só, o Neymar está mais uma semana lesionado, machuca pra cacete Porém temos a volta do Vini Jr. Ele está apto para o jogo Porém também, ó, o Rodrigo está suspenso, foi expulso na última partida Vamos botar o Martinelli ali na direita improvisado E, caras, o Neymar vai sair para a entrada E eu ia colocar o Matheus França, mas também foi suspenso Então vamos de Gustavo Scarpa e bora ver no que vai dar Décima segunda rodada das eliminatórias para a Copa Altitude de La Paz Já chega de voadora nesse botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram E para quem está perguntando qual é esse patch É o patch do Play Mix, cara Infelizmente eu não posso deixar links na descrição É regra, é norma da nossa plataforma aqui O YouTube não deixa Mas olha aí o Vini Jr., mano Tá maneirão, tá no esquema, voltando de lesão Espero que ele brilhe E siga lá também no Geração Gamer 2 O nosso canal de futebol mobile E autoriza o árbitro, hein Tem bola rolando, tem Bolívia aí Brasil, o drama da Copa do Mundo Só vamos, Brasa Só vamos buscar essa vitória marotinha ali Para a gente espantar ali a chance de ficar fora do G4 Aí a Bolívia que começa, né Já tem um chute de longe Encaixa bem o Alisson Ele falhou contra a Argentina Foi bem questionado Mas eu estou bancando ele de titular de novo O Emerson dispara, hein Tem bola para o Scarpa Aí vamos lá no Vini Vini, ah cara Na hora de já planejar o drible Vini Jr., encarou o primeiro Falta nele Já deslocado O Scarpa vem para a bola Vamos bater ela no chão É para o João Gomes Que cacetada Pegou na veia, moleque Lembrando sempre, né A altitude e a bola correm muito mais rápido Então cada chute é um perigo danado para o goleiro Aí o Vitor Roque Já foi encarar Meteu cinco gols no último episódio Está voando baixo Juizão ali da cara feia Já marcou falta E quem vai para a cobrança Vamos de Scarpa, né Vai Scarpa No talento Scarpa Ah, bateu Bateu longe Não tão longe Mas perdemos a chance Vitor Roque já marcando bem Gabriel Martinelli Encaro o primeiro Toca para o Scarpa dele Para o Malvadeza Vamos lá Vini, solta a pedrada Pedrada Ah, o chute sai muito alto na altitude Tem o chute de longe Eu estou falando É altitude, mano Bola vem uma pedrada O Alisson toca Ela bate na trave O Brasil já respira um pouquinho Tenta sair para o contra-ataque Saída do braço Aí o Vini Jr Vitor Roque Tem que aparecer mais no jogo Toda hora que ele toca na bola Tem uma falta Daqui dá para experimentar, velho Na altitude Vamos lá, Scarpa Soltou a bomba Ela passa a gente a trave Fazer mira O Renan Lodi Vamos lá, Renan Renan Lodi na linha de fundo Olhou para a área Já afintou Tem o Vini Aí o Malvadeza Vantagem brasileira Está com o Vini Vamos aparecer Renan Lodi Para o cruzamento Olhou Caprichou Tem um escanteio Pressão segue Vamos bater rapidinha para o Vini É agora, cara Olha para o meio João Gomes Para girar e bater Impressionante, velho Como não está funcionando Nossa jogada E a Bolívia tenta A Bolívia dispara E vai complicar Nossa vida Vai ser expulsa Eu tive que fazer isso, né? Climão Fechou o tempo Cartão vermelho Para o João Gomes Mais do que merecido, né? A gente arriscou O Alisson já estava sendo driblado A gente trocou Essa expulsão Pelo não gol Deu bom O Alisson pegou, cara Evitamos o que seria O gol da Bolívia Mas agora com a Mais E com o time cansado Do Brasil A Bolívia vai aproveitar demais, né? Vai vir com tudo Vitor Roque briga ainda Moleque é novo Tem muito fôlego Vai o Bremer Tira Escarpa Esticou no Martinelli Agora, velho Olha o contra-ataque do Brasil Bolívia disparou para frente A gente vem para o contra-ataque Vini Júnior Prepara aí o Canudo Na hora do chute Ficou caído Está valendo tudo Vitor Roque com ela Já olha o Vini na área Tenta o tapa O zagueiro chega antes Sobra nossa, velho Brasil, apesar do 1 a menos Está melhor do que quando tinha os 11 Fim de jogo, rapaziada Fim de papo 0 a 0 Contra a Bolívia A gente não jogou bem A gente não conseguiu finalizar com qualidade Está na hora também, rapaziada De convocar o Guilherme Arana para o Brasil, né? Ele merece essa vaga Estava procurando o Ayrton Lucas Mas não sem motivo Não estou encontrando o Ayrton Renan Lodge vai estar muito mal E eu vou fazer o seguinte A gente só vai deixar um goleiro, né? Já que é besteira ter dois Uma vez que a gente não utiliza Vamos deixar aí o Ederson sair dessa vez E a gente só deixa convocado ali o Alisson Porque só dá para buscar 16 jogadores E eu vou voltar, mano A convocar o Hendrik E a galera está pedindo bastante Então vamos levar ele E tirar o Matheus França dessa vez E outro que a galera sempre pede, véi É para dar uma chance para o Gabigol Então vamos lá Gabigol convocado Eu vou tirar aí o Pedro Desses jogadores do Brasil lá do ataque Vamos ver o Gabigol Se ele vai ter a chance Já que ele é muito apelão aqui no Bombapete, né? Vai que ele desencanta também Para essa partida, olha só A gente tem a suspensão ali Do João Gomes Vai o Andrei Santos O Neymar voltou de lesão, ainda bem O Rodrigo também voltou de suspensão O Vitor Roque está bem cansado Ele está jogando direto Então eu vou começar com o Gabigol, cara Ele está usando a número 12 Vai essa mesmo A gente tem o Hendrik no banco ainda E vamos tentar usar o Vitor Roque na próxima É, confronto direto Eu nem quis olhar a tabela Com medo da gente ter saído fora do G4 Mas o fato é que o Equador É o nosso confronto direto Eles estavam empatados em quinto Agora devem ter nos passado, né? Se venceram o último jogo Então bora para cima, mano Com tudo Jogo é no estádio, na Arena Brasil Já tem o Vini Júnior escapando Gabigola no ataque Galera pediu, a gente convocou Já vai deixando outras sugestões de nomes Para a gente convocar Aqui é aquela jogadinha pelona do PS2 Com o Vini Júnior Ela funciona e funciona muito bem Obrigado Olha só o chutaço que o Vini acerta Comeu a bola, cara Montou de lesão no último jogo Deu aquela tranquilizada E para esse aparentemente está 100% Preciado, disparou Chegou, bateu na trave Bola explodiu ali Sobrou para o Brasil no contra-ataque Gabigol na hora de lançar o Rodrigo Sofre a falta O Brasil tem pressa ali para pegar o contra-ataque Aí o Gabi pode experimentar Ali, soltou a bomba O Domínguez defende Gabigol chuta muito bem aqui no Bombapete Na vida real ele costuma perder um bocado de gol Aí vem o Gabi de novo Tocando para o Rodrigo Já tem o Vini passando A gente esticou para o Neymar Quase, quase Estamos muito bem na partida Aí o Andrei Santos Ele traz ela para o Rodrigo Olhou, mandou Longe do gol Rodrigo Aí com o Gabi, gol Aí o Gabi acelera Olha para o gol Bati Bati mal demais Gabigol Fim do primeiro tempo Gol desse cara aí Vini, malvadeza A gente vai vencendo o confronto direto Aí tem jogada Começa o Equador na frente Casemiro tenta Dá o bote ali A gente segue em cima Nada de deixar a bola sobrando para o Equador Gustavo Scarpa Dominou, tocou Aí, Casemiro Boa no Vini Já tem o Gabi, gol Tem o Rodrigo pedindo O Gabi toca Vem tabela Gabi, Gabi, Gabi Botou na frente Preparou, guardou Tem gol do Gabi, gol Gabriel Barbosa Balança a rede Ele sai comemorando É gol brasileiro, meu filho Convoca o Gabi, gol Que ele resolve O cara é predestinado, né, velho Ele em decisões Quando o negócio está apertando Ele resolve Pode perder muitos gols Pode Mas ele resolve Quando dá É com ele mesmo Tá, vamos recuperar essa Tem mais uma para o Gabi Encostou o Vini É para disparar Malvadeza O Gabi está fechando O Vini vai na linha de fundo Olhou para trás Rolou ela Gabi, gol Gabi, gol De novo Gol do Brasil Mais um de Gabi, Gabi, Gabi Gol Ele iniciou a jogada Saiu com o Vini, velho E ele não perde Ele não perde Aqui no Bombapete Não Meteu uma sabucada Nela Mais uma jogada Essa do Vini 2x0 E ele saiu 3x0, aliás E ele saiu Para a entrada Do Hendrick Casemiro Gira bem Tocando para o Scarpa Tem espaço Ele vai dar em gol Na trave O Brasil Resolveu jogar As jogadas estão fluindo E a gente está Martelando o Equador Fim de jogo Fim de papo Gabigol Destroçou o Equador Tudo que deu nele Ele guardou O Vini Também jogou demais E a gente soma 3 pontos Mega Importantes Tá aí, mano Melhor jogador Da partida Gabriel Barbosa Vulgo Gabigol E se liga Como está a tabela A gente tinha caído Para a quinta posição A gente conseguiu Voltar para o G4 Mas ainda está no bolo Com o Equador Só um pontinho A frente deles Estamos tudo Está tudo misturado A gente está 3 do Uruguai Que é o segundo Só o Paraguai Que disparou realmente Mais a Colômbia Colômbia está 3 pontos A gente vai ter que Secar os caras Para caramba Nos próximos jogos O Vitor Roque Descansou Molecada E bota o Gabi De novo no banco Com o Hendrick Duas posições Muito sagradas De centroavante A gente tem Duas boas Para tentar jogar O time Caso o Vitor Não esteja bem Bola rolando Bola rolando Contra o Chile Que ainda sonha Em chegar no G5 É o sexto colocado Mas está Uma certa distância Caso a gente Vença os caras Eles vão sair Da bagunça Bola dominada É pelo Vini Já chegaram Batendo Só falta Lesionar de novo Mano Vini Júnior Rio Neymar Estão igual Papel Nessas eliminatórias Está difícil Manter os caras Vini sendo Carregado De maca De novo Então lá vai Gabigol na parada Entrando no lugar Do Vini Júnior Que provavelmente Vai estar lesionado Casemiro Aí bola adiantada Para o Rodrigo Vamos acelerar Aciona ali Vai para dentro Rodrigo botou Na frente Defendeu Neymar No rebote O zagueirão Meteu o pé ali Essa bola Tinha tudo Para ir na rede Mas ele atrapalhou O chute do Ney Casemiro dominando Saindo com João Gomes Nível 6 estrelas Não pode perder O gol que a gente perdeu Pode fazer uma falta gigante Aí o Chile Vem com o Vidal Ele tenta ganhar Do Neymar Não Neymar Bem Recuperou Já sai com o João Gomes Vamos acionar o Gabi Ali na esquerda Chamou o Vitor Roque Para o fight Esperou a passagem Deu caneta Olha o Vitor Roque Moleque é bom demais Adiantou ela Para o Gabi Vamos na linha de fundo Tem marcação Volta no Renan Lloyd Guilherme Arana Está no banco de novo Lloyd Deu uma descansada Aí João Gomes Para o Rodrigo Prepara E agora Agora garoto Tem bola na rede Tem gol do Brasil Tem gol de Rodrigo O Raio Na boa jogada Ameaçamos o quadrado X E soltamos a pedrada Está dentro da área Mas na batida Mas na batida Mandou ela para o Gabi Aí o Gabi Carrega Bate para o gol Bate para fora Vitor Roque Está com ela Tenta carregar Ali na linha de fundo Ficou marcado E perdeu Mas sofreu a falta Neymar para mandar Na bagunça Caprichou Vitor Roque E espalma o goleiro chileno Renan Lodi Briga Casemiro Fica Mas erra o passe Enfiada de bola Aí para o Valencia Linha de fundo Explode No militão É escanteio Tem o Vidal De novo Ele sempre mete Ela aí no veneno Renan Lodi Tira Neymar disputando Mais uma na área Passou por todo mundo No travessão De novo E parece que o Alisson Tocou de leve nela Eita véi Segunda bola Que explode ali E o Chile Vai O Chile aperta Tem bola do Dias Cruzamento Emerson Tranquilo Vamos Casemiro Não dá para sair Marcação está difícil demais Que isso cara Que isso Que pressão Do Chile Vai mais uma O Vidal na batida Prepara Não vai bater curta Mandou na bagunça Casemiro tira Outra bola Colocada na área O chute explodiu O Alisson está fora do gol Meu pai sagrado Agora sim A gente consegue Botar ela na frente Rodrigo tenta o drible Acertou Passe para o Neymar Tem mais um carrinho em cima Não deixa a gente Nem respirar Nem respira o Brasil Vai o Chile de novo Que blitz Que jogo Vidal ganhou Limpou Tocou Aí bateu O Alisson No rebote Para fora Nunes O Chile tenta de tudo Quanto é jeito Que vitória suada Meu irmão Que vitória Suadaça Aí tem uma parada Que eu não estava prestando atenção Que eu estou vendo agora Para definir a numeração Dos jogadores Achei que não tinha como Então vamos deixar o Alisson Com a 1 Deixa ali a defesa certa Tá tranquila O Casemiro também Tá de boa Mas ó aí No ataque cara Pelo amor de Deus Vamos dar a 9 Para o Vitor Roque E vamos dar a 10 Para o Neymar É claro A 11 Pode ser para o Rodrigo A 20 Para o Vini Eu vou dar a número 8 Para o João Gomes também Lá no banco de reservas O Gabigol Eu vou dar a 99 Para o cara Vou fazer o seguinte Aqui ó O Rodrigo Eu vou acabar dando A número 7 Para ele E a gente deixa a 11 Com o Hendrick O Vini fica com a 20 E a 9 Para o Vitor Roque Agora sim Numeração corrigida Direitinho E para quem está perguntando O tempo que a gente joga A gente vai com 5 minutos Sempre No nível 6 estrelas Para ficar sempre Mais emocionante E olha como está a tabela Mantivemos a 4ª posição Mas o Equador Está no cangote E a Colômbia A mesma forma Cara Que vitória importante Se a gente tivesse empatado Ficaríamos com 24 pontos A gente já estaria Na 5ª posição A 1 ponto do 6º Que é a Colômbia Na verdade Eu tinha falado errado O Chile é o 7º colocado Junto com o Peru Lá com 13 pontos A Venezuela É a lanterninha De certa forma A gente pode entrar No bolo de novo O Paraguai perdeu Em casa da Colômbia Que reação Dos colombianos E o Uruguai Meteu 6 Na Bolívia Próximo episódio Tem muito mais Pode ser o encerramento Dessas eliminatórias Vamos rumo A Copa É tudo ou nada Tamo junto E até mais Rapaziada